Boa tarde, boa tarde, boa tarde meus amigos e minhas amigas, boa tardes, boa tarde, inscritos e visitantes no meu canal, no canal do Zé Carlinho. Gente, eu vou fazer esse videozinho aqui, pequeno, curto, mas pra vocês verem, cada lugar aqui, bonito né, estou no local aqui ó, vocês verem aqui a fauna, olha lá, gente, gente, olha o bando de capivara, tá vendo, capivara, muito bonito, que tanto de capivara, hein. Pessoal, eu estou compartilhando com vocês, tá, estou compartilhando com vocês essa maravilha, né, bonito, né, aqui, muito bonito onde que eu estou, viu. Ai, ai, lugarzinho gostoso, nós viemos fazer uma entrega, né, e aí, E a gente, sem citar local, sem citar nome, nem nada, né, estamos fazendo um videozinho aí pra vocês, tá. Eu quero desejar pra vocês, hein, espero que tenham tido um excelente Natal, juntamente com seus familiares, espero que na noite de Natal, o espírito natalino tenha envolvido seus corações, tá. E quero e espero que o ano novo, que horas se aproxima, seja repleto de realizações, e que seja tudo beleza. As mil maravilhas, ok, pessoal. E eu espero que o Natal que passou, tenha sido um Natal de glórias, tenha sido um Natal... Muito bacana, muito gostoso mesmo, junto com os familiares. E quero pedir também pra você, que trabalha com caminhão, que viaja, você profissional, que me acompanha, e que não teve possibilidade de passar o Natal com sua família, por questões profissionais. Eu espero que você também tenha sido, tenha sido abençoado, tá, nesse Natal. E que tudo, tudo, tudo de bom e de belo, possa ter acontecido com vocês. Tá, gente? Nós estamos aqui, numa propriedade particular, né. Aí, ó, viveiros, viveiros de aves, tá. Muito bonito mesmo. Olha o ganso aí, água. O pavão, ó. Olha o pavão gritando. Ai, que beleza, viu. Natureza, natureza. Gente, é isso que eu quero, tá. Compartilhar com vocês as belezas naturais. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Interagir a respeito de segurança no trânsito. Ok, pessoal? Beleza, hein. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou catar umas mangas. Olha quanta manga no chão, olha. Hum, ó. Vou catar uma meia dúzia de manga aqui, ué. Tá louco? Ok, pessoal. Só um minutinho, por gentileza, hein. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma viagem, gente. Só um minutinho de gentileza, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 E até sempre!